Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal do Extravox. Vamos ver hoje esse problema da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump. Por que a esquerda destila tanto ódio, conforme vocês estão vendo aí na capa? Então meus amigos, nós vamos fazer uma análise disso aí, que aconteceu ontem, dia 13, nos Estados Unidos. Olha, que data fatídica, dia 13 de julho. Só confirma o ódio que os esquerdistas americanos, o ódio do mundo inteiro, tem pelo Donald Trump. Eles odeiam a liberdade, a liberdade dos outros, claro, não a deles. Eles odeiam a democracia, o capitalismo, o livre mercado, a cultura americana, enfim. A cultura ocidental, como um todo, eles odeiam, e eles querem transformar a América do Norte em uma Cuba. E o esquerdismo realmente é uma doença, conforme eu vou demonstrar com a obra que eu vou indicar para vocês. A desumanização dos adversários funciona também como aquele apito de cachorro, que a gente chama, que é um sinal a ser captado pelos lunáticos, os paranoicos, os psicopatas, de todos os tipos, que eles agora têm um alvo legítimo para atacar, que é o Donald Trump. E foi isso que aconteceu com ele, né? Dias antes, o presidente atual, Joe Biden, ele tinha dito que o alvo agora era o Trump. Ele deu a entender que era para atacar o Trump. E o que a esquerda quer? Todo mundo sabe, eles querem liberação de droga, todo mundo lufo, manda maconha, todo mundo morando na rua, eles querem a degradação, a destruição da sociedade e da cultura ocidental. Então vejam o filme, o Solista, que eu vou deixar na descrição aqui também, para ter uma ideia do que é a Califórnia hoje, o que é Nova York hoje, com milhares, milhares de pessoas morando nas ruas, drogados, alcoolizados, viciados, doentes, esquizofrênios, pessoas que são na rua. Isso aí é degradação, é o fim da sociedade americana, conforme tem aquela obra do Paulo Figueiredo. Então aqui, pessoal, aqui no Brasil não é diferente, né? Aqui o ódio do bem começa lá em cima, na nossa Suprema Corte já começa. Eles começam perseguindo qualquer pessoa que não seja de esquerda ou que seja de direita. Eles estão perseguindo, prendendo, arrumando assassinato e reputação. Quem não lembra daquele vídeo que está na internet aí do ministro Barroso discutindo com seu colega, Gilmar Mendes, onde ele acusa o Gilmar Mendes de destilar o ódio, de ser um psicopata, não sei o que, acusou o Gilmar de corrupto e tudo bem, ficou por isso mesmo. Mas deu uma ideia de o que eles pensam e eles brigam entre eles mesmos. Quem não lembra, em 2015, aquele professor comunista, Mauro Yaze, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele foi candidato em 2006 a vice-governador na chapa do PSOL e do Príncipe Arruda, dizendo, ele estava dizendo para a plateia dele, lá para os estudantes, os alunos, como deveria ser o diálogo com o pessoal conservador, o pessoal da direita. Era com uma boa bala, uma boa cova e não sei o que. Ele incitava a morte dos conservadores, do pessoal que eles chamam de extrema direita, que só extrema esquerda que não existe, só extrema direita. Bom, então, o Zé Dirceu, por exemplo, lá em 2003, se não me engano, ele dizia, houve uma greve de professores em São Paulo, então ele incitava a militância petista a matar gente nas ruas, né? Ele incentivava que as pessoas tinham que apanhar nas ruas, e assim como apanhar nas ruas, essas coisas aí. Ah, por outro lado, a Gleisi Hoffman também, quando era presidente do PT atual, ela incitava a militância a matar pessoas nas ruas, caso Lula fosse preso no julgamento do Mensalão, que o presidente Lula era um homem honesto e não participou de nada, não sabia de nada do Mensalão, ele não sabia de nada, até hoje ele continua comprando o Congresso, mas não sabe de nada. Então, quem viu toda a mídia ontem, e principalmente aquele deputado esquerdopata, o Janones, dizendo que o atentado do ex-presidente Donald foi fake, foi fake, era uma fakeada, e que dessa vez eles usaram sangue e mataram um inocente, eu não sei qual é o inocente que ele está falando, porque morreu uma pessoa inocente realmente, o atirador atirou em direção ao Trump, mas na frente tinha pessoas ali, tinha uma pessoa que estava na linha de tiro dele e morreu. e eu não sei se ele estava falando do atirador ou das pessoas que morreram. E todas as mídias do Brasil, blogs, Globo, Wall, Folha, Metrópole, 247, esses jornalecos aí, todos os militantes, falavam que criticavam, zombavam do atentado, um absurdo, um absurdo total. Então, o ódio veio até no caso do holocausto contra os judeus, tudo isso tomou conta da esquerda brasileira e da esquerda mundial. Aquele ataque do Hamas contra Israel, que ocorreu em outubro de 2023, e a relação de Israel com o grupo terrorista Hamas, que assassinou naquele dia, lá em 7 de outubro, se não me engano, 1.200 pessoas e sequestrou mais 320 pessoas, entre eles bebês, pessoas com mais de 80 anos, e a reação do Estado de Israel não podia ser outra, tinha que contra-atacar, tinha que usar a força. E a oposição, então, a guerra, eles diziam que nas redes sociais, que Israel estava cometendo genocídio, e todas aquelas manifestações que fizeram contra Israel, que estavam apenas se defendendo e acusando. Apesar da resistência muito frágil do Hamas, que eles não tinham armamento suficiente, eles mantiveram 120 pessoas sequestradas e nunca pararam de contra-atacar Israel, jogando mísseis e bombas sobre Israel. Bom, apesar da diferença de força que eles tinham, a guerra se prolongou porque vieram apoio de vários países árabes ali, principalmente o Irã, e até dos Estados Unidos veio apoio para os palestinos ali, e o conflito tinha cada vez mais visualização internacional, e difundia nas mídias que eram soldados israelenses, os malvadões, os tanques de Israel que estavam massacrando as pessoas, os civis, quando, na verdade, a gente sabe que não era nada disso. E o presidente do Brasil, esse aí, o Lula da Silva, ele não teve dúvida em escolher o lado dos terroristas, dos Hamas, para atacar Israel, que era um país parceiro comercial do Brasil, amigo do Brasil, uma democracia, mas ninguém chama o nosso presidente de antissemitista. Não, não, não. É um democrático, uma barbaridade. Então, por que a esquerda brasileira, PT, PSOL, PCdoB, PDT, por que tanta raiva que eles têm dos conservadores, do pessoal da direita, dos chamados bolsonaristas, será que é medo, ou é só ódio do bem mesmo? É que o principal motivo é que o líder, o Bolsonaro, ele é o único líder que tem aí, queiram ou não, né, e ele representa uma onda conservadora que vem crescendo no Brasil, aí nos últimos tempos, e isso divide opiniões, isso polariza as massas, e ele se apresentou como alguém novo, diferente dos políticos que até então dominavam aí o país nas últimas décadas, embora ele tenha sido um político durante quase 30 anos, mas ele tinha sido um deputado federal lá do baixo clero, isolado, falava sozinho, os projetos dele jamais vinham à frente porque achavam ele que ele era radical de direita, nada dele ia para frente, todas as legislações, poucas passaram, apesar de ele ser bastante atuante, não adiantava nada. Enfim, o Bolsonaro representa algumas das ideias da direita conservadora que estão em vigor aí, que são pautas nossas, por exemplo, a democracia, a liberdade de expressão, o respeito às leis, o respeito à Constituição, o respeito ao próximo, às eleições livres, com a transparência do voto auditável, que ele fez leis, ele tentou, mas o SDF sempre derrubou, o enxugamento desse Estado gigante, liberdade econômica, mais Brasil, menos Brasília, autonomia dos Estados, para haver um crescimento econômico, para haver empregos, respeito aos direitos coletivos e individuais, a igualdade, a isonomia de tratamento das pessoas, a igualdade perante a lei, que não existe, combate à criminalidade, combate às drogas, a prisão em segunda instância, o fim dessas ideologias de gênero, essas coisas que eles estão inventando aí, os direitos humanos, que é o direito à vida, a legítima defesa, o direito à propriedade privada, à liberdade religiosa, todos aqueles direitos humanos, que já nascem com o homem, que ele queria que fosse respeitado, e principalmente, por fim, a defesa da família, a defesa dos costumes conservadores, então, todos nós, até a esquerda, qualquer pessoa tem esses direitos, e não importa se a pessoa é idosa, é jovem, é criança, ou é um simples feto, ele tem os mesmos direitos, seja pobre, rico, trabalhador, vagabundo, ou honesto, ou desonesto, ele tem esses direitos, assegurados na pátria brasileira, mas a esquerda não quer, a esquerda quer destruir o que restou do Brasil, já estamos assim nessa situação, então, meus amigos, eu só queria fazer essa explanação, e peço a todos que se inscrevam nesse canal, é muito importante, porque o algoritmo, se vê as pessoas curtir, ou compartilhar isso aqui, ou fazer um comentário, nem que seja mandando longe, ou um dislike, o algoritmo impulsiona esses assuntos, que é importante para ter relevância no canal, então, vou deixar para vocês esse livro aqui, esse livro é muito importante, A Mente Esquerdista, do doutor Lion Roster, esse livro aqui, ele explica que o esquerdismo é uma doença mental, ele fez uma tese, é um médico psiquiatra, ele estudou isso aqui, e ele defende essa tese, que as causas da loucura política, é uma doença mental do esquerdismo, que tomou conta da metade do mundo já, eles estão tentando destruir a sociedade, que é boa, que é eficaz, para trocar para uma outra sociedade, como eles sonham, a utopia que eles pensam, e vou deixar um filme também, que está ainda de graça no YouTube, Caminho da Liberdade, um filme completo, está ali, é só colocar aquele link ali, na barra do YouTube, ou procurar pelo nome, vocês vão encontrar, é um longa muito bom, maravilhoso para se ver, então pessoal, era isso, hoje, hoje está acontecendo em São Paulo, um movimento, pelo impeachment, de um determinado ministro, uma série de coisas ali, uma série de pautas, muito importante, e é sinal que a população brasileira, que os conservadores estão vivos, estão vendo que o país está se afundando, nós estamos indo para um matadouro, para um beco sem saída, o que a gente está vendo aí? Destruição da economia, destruição da justiça, destruição dos empregos, o país está em uma situação muito crítica, e só não vê isso, o pessoal da Faria Lima, os banqueiros, os grandes empresários, que são beneficiados, com esse sistema socialista, então está tudo bem, bom domingo a todos, e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.